Estátuas Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amor Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vim me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amor Porque se você parar Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Não tem pessoas Não tem nenhum Não têm São crianças com você O que você vai ser Quando você crescer